O Bairro do Amor Por gente que sofreu por não ter ninguém No Bairro do Amor o tempo move devagar No cachimbo a rodar de mão em mão No Bairro do Amor há quem pergunta sorrir Será que ainda cá estamos no fim do verão? É pá, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco Eu sei que tu compreendes bem No Bairro do Amor a vida corre sempre igual De café em café, de bar em bar No Bairro do Amor o sol parece maior E há ondas de ternura em cada olhar O Bairro do Amor é uma zona marginal Onde não há hotéis nem hospitais No Bairro do Amor cada um tem de tratar Das suas novas negras sentimentais É pá, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ah, é bom sorrir um pouco Descontrair-me um pouco Eu sei que tu compreendes bem Des Obrigado.